Vem, vem, vem dançar com a gente Vem, vem, vem dançar com a gente Aqui na nossa terra todo mundo é diferente Vem, vem, vem dançar com a gente Vem, vem, vem dançar conosco Aqui na nossa turma todo mundo bate o osso Vem, vem, vem dançar com a gente Vem, 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 vem dançar comigo Aqui na nossa casa todo mundo é seu amigo Aqui na nossa casa todo mundo é seu amigo Vem, 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 vem dançar com a gente Vem, vem, vem que é brincadeira Aqui na nossa escola todo mundo é uma caveira Aqui na nossa escola todo mundo é uma caveira , , , . . . . O 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 Ah,E,I,O, Uuu Ah,E,I,O, Uuu Ah,E,I,O, Uuu Ah,E,I,O, Uuu